Estamos de volta aqui na oficina Xtreme Brasil 4x4 para mais um dia de mecânica A cabrita está lá no fundo, desta vez a gente vai mexer no motor dela Como todo mundo sabe, essas Hilux e no caso minha cabrita não é exceção São bem fracas de motor e já deu para fazer bastante coisa aí durante esses 3 anos aprontando com ela Agora chegou a hora da gente turbinar a cabrita, isso aí, vamos colocar um turbo na bichinha Como sempre aqui na oficina, vários trollers aí fazendo manutenção A cabrita está lá no fundo, mas antes de a gente começar a desmontar a cabrita Queria mostrar para vocês o kit que a gente vai utilizar Vamos aproveitar também e balancear os pneus Que agora a Xtreme aqui tem máquina de montagem e balanceamento de pneus até 50 polegadas Então vai balancear tranquilamente aí meu conjunto agora de pneus 35 recapados Esse aqui é o kit que eu vou usar pessoal, ele é claramente um kit ousado Eu até tentei fazer uma parceria, mas como eu não consegui Então eu comprei o que estava no meu alcance e no meu orçamento Eu paguei nesse kit R$ 1.800, é um kit usado Vocês podem procurar na internet kit para a Relux 2.8, vocês vão encontrar aí algumas opções Essa daqui é uma delas, porém usado Comprei esse kit ano passado, 2022, só que vou instalar só agora Você pode ver que a turbina é bem pequena, tanto a parte quente como a parte fria Certamente vai ter uma pegada boa em baixa, pelo menos eu espero Em alta, imagino eu que seja limitada, vamos ver na hora que for testar A pressão que a galera costuma usar ali entre meio quilo e 0,8 Claro que tem gente que usa bem mais pressão nesses motores Kit vem com esse coletor também, que obviamente é mandatório Aqui na saída da turbina vem o escapamento, que já vem junto com o kit também Aqui no caso a gente teria que soldar no escapamento original ou mandar fazer um escapamento E essas aqui são as outras peças que vão fazer a ligação entre a turbina O filtro de ar e a entrada do coletor de admissão Pois quando eu for colocar vocês vão entender onde que se encaixa cada uma dessas peças aqui Antes de desmontar a caminhonete, bora passar ela no dinamômetro e ver qual a real potência que ela tem Para a gente poder comparar o antes e o depois Bom pessoal, trouxe a cabrita para a gente passar ela num dinamômetro e medir qual a real potência que ela tem Tanto no motor como na roda Para fazer isso, a gente tem que passar num dinamômetro No qual a gente vai acelerar a cabrita em cima de uns rolos E a máquina vai fazer esse cálculo Para saber qual a potência que ela tem, como eu já falei, tanto no motor como na roda Por quê? Porque a potência na roda é sempre inferior àquela que o motor consegue gerar Devido a que tem uma série de perdas no caminho Nesse caso aqui você tem o câmbio, também tem a caixa de transferência Tem o diferencial e claro, tem os pneus maiores Que pesam bastante no quanto que de fato aquela potência que o motor gerou consegue chegar nas rodas Esse aqui é o motor da cabrita, é um motor 2.8 diesel sem turbo O código dele é 3L Ele está original, eu apenas dei uma ajustadinha no débito da bomba Logo que eu comprei De resto, todo original Adicionei o snorkel aí recentemente Ó, já começaram a prender aqui Procedimento padrão Mas no caso a cabrita tem que prender bem porque é muita potência Só que não Ó, esse motor original, segundo manual, 87 cavalos, tá? Vamos ver ela aqui com 420 mil quilômetros Bastante exigidos Pneus maiores, etc Quanto que vai dar? Cabrita devidamente posicionada já Devidamente amarrada E aí, quais que são os chutes, pessoal? Se esse carro tem 87 cavalos no motor Quanto será que chega na roda? No chute que se ela tem 87 Eu vou pensar positivo porque a gente precisa pensar positivo Então a gente vai dar 85 pra ela de motor E de roda a gente vai ser, vamos ver 58 Esse meu chute E aí, o que você chuta, mano? Metade disso Metade disso E você, meu amigo? Rodney 50 50 50 de roda O amigo Rodney aqui vai tocar a poderosa Cuidado com a potência, irmão Não vai se matar Pra eu poder gravar aqui de fora pra vocês Ele vai acelerar aí de terceira Tudo que der Primeira passada 70 no motor 70.1 a 3.400 RPM Salvo engano, uns 18 quilos Tá dando 15? 15 quilos? É, quase 16 quilos 156 Nm Peraí, conta o que deu? 31 HP de roda Olha só, pessoal Que potência, hein? Por enquanto, o nosso amigo aqui tá ganhando, hein? De quarta 40 cavalos na roda Deu aquele 70 que a gente mostrou no motor E o... Pô, é isso, né? O motor tá idêntico com as correntes É, mesma coisa É 40 no pneu 40 na roda 70 cavalos no motor Agora fiz um teste aqui, ó Tirei a tampa do filtro Apesar de que ele vai puxar um ar Certamente um pouco mais quente Tem uma entrada muito maior de ar Do que pelo snorkel Vamos ver Se a gente olhar na roda Ficou a mesma coisa Ficou a mesma coisa É 40 cavalos Claro que coisa Esse carro é isso aí mesmo Que ele tá dando 60, 70 Ele esquenta um pouquinho e piora Bom, obrigado aí os amigos da Matos Car Ó, valeu aí meus amigos Em breve a gente volta Depois que aprontar as pimentinhas aí Pra ver o que que deu Isso aí Bom pessoal, voltamos do dinamômetro E os números foram apenas 70 cavalos no motor E quase 16 quilos de torque São números abaixo do que a Toyota especifica Mas o que mais impressiona Foi a potência na roda Apenas 40 cavalos Mas a gente atribui isso aqui A caminhonete com certeza é um carro bastante rodado A bomba e bico não devem estar no seu melhor estado Isso pra mim é certeza O outro ponto são obviamente os pneus bem maiores e mais pesados Isso mata o carro mesmo Isso não tem muito como fugir E por último A aferição que a gente fez no dinamômetro Talvez não foi a mais precisa Já que o contagiros da Hilux não funciona Mas pouco importa Agora a gente tem uma referência E é a partir dela que a gente vai trabalhar Então essa ideia Ter uma referência Agora a gente tem um ponto de partida Do qual a gente vai comparar Que tanto que vai melhorar E é isso que na verdade importa Bom, agora vamos parar de falar do dinamômetro E vamos mexer na cabrita Porque tem bastante coisa pra fazer Bora Dá uma olhada aí como é que tá Radiador fora A hélice quebrou na última trilha Como a gente mostrou Vai ser substituída também Já já mostro pra vocês Bom, já terminando de soltar aqui Algumas mangueiras Como eu falei, radiador fora Suporte da bateria Aos poucos aí já vai desmontando a cabrita Pneus fora também Alargadores fora Vão viajar sem alargador de roda Pneus já estão lá pra balancear Essa aqui é a hélice Que vou usar É uma hélice de 10 pás O que tá original na cabrita aí São 7 pás Essa daqui saiu nos motores 5L Esse aí é o 3L Esse daqui é o 5L Pode procurar aí no mercado livre Que vão achar Já o espaço aqui Bastante aberto Pra começar a tirar O coletor do escape A gente viu essa marca aqui Deve ser Certamente deve ser A junta do cabeçote Como a gente trocou Há um ano atrás Eu acho que é interessante Dar um reaperto Ainda mais que a gente colocou Parafusos novos Eu acho que é válido Dar um reaperto Então vamos aproveitar Tirar a tampa de válvulas aqui Reapertar todos E aí continuar o nosso trabalho Aqui pra turbinar a bichinha Vai lá galera Aí ó Tampa de válvula fora Aproveitando Pra dar aquele trato na tampa Achar bonita de novo Acabei de trocar A hélice aqui Como vocês podem ver Lá é plug and play Não tem que adaptar nada Só parafusar direto aqui Na viscosa original O coletor veio montado Na turbina Eu desmontei Lembrando que o kit Que eu comprei É usado Pra ver se tinha junta E tinha junta sim Porém Quebrou um parafuso No processo Pode até ver aqui ó Que ele só tava segurando Por essa casquinha Mais brilhante Todo o resto Já era trinca Então ainda bem Que eu desmontei No caso Eu tive que soldar Uma porca aqui Pra conseguir tirar O prisioneiro E agora já tá Fora Tá frio também Óbvio Olha como fica Junta no coletor Original Olha aqui ó Certinho né Agora olha no coletor Do kit turbo Ó vou encaixar Os furos certinho Tá vendo como sobra Material Um pouquinho Ó Um pouquinho de material Principalmente na parte superior Vou dar uma trabalhada aqui Pro fluxo ser O melhor possível Bom Tamo trabalhando aqui Com a retífica Tá Olha aí como ficou O ar não bate Em nenhuma superfície reta Qual a ideia Pra não restringir O fluxo A gente vai aproveitar Aqui que o coletor de escape Tá fora Fiz um furo Agora eu tô passando Uma rosca E eu já vou explicar Pra vocês por que Mas a rosca agora Já tá pronta Já troquei os quatro Parafusos Aqui da flange Onde vai a turbina Também comprei Uma junta Aqui de aço nova Assim como Uma junta nova Também Pra saída Do escapamento Agora a gente também Vai utilizar Um sensor adicional De temperatura O sensor original Fica aqui ó Na carcaça Da válvula termostática Aqui no caso Tá de ponta cabeça E ela A caminete já vem Com esse Esse ressalto aqui Daí a gente fez um furo Bem aqui com rosca E agora o novo sensor Vai ficar aqui Olha aí como ficou Sensor original aqui Sensor adicional aqui Ele entra certinho Aí no furo Que eu fiz E o original Obviamente Fica no furo De cima Turbina no lugar Obviamente coletor Também Esse dourado Aqui mais saliente É o sensor De pressão de óleo Que eu acabei de instalar Também Coloquei um T Tá vendo esse aqui Esse aqui entra no bloco Sai uma rosca pra cima Que é onde fica A cebolinha original Do óleo Aquele que pisca a luz Pisca não Que acende a luz No painel E reto Tem mais uma rosca fêmea Onde eu coloquei O sensor De pressão de óleo Externo também Aqui vai ficar Um sensor de temperatura Também Temperatura do escapamento Mas conhecido Como pirômetro Em inglês Chama de EGT Que é Exhaust Gas Temperature Que não é nada mais Do que Temperatura do escapamento Basicamente Com isso A gente vai saber A temperatura Da câmera de combustão Pra mim No diesel É o indicador Mais importante Principalmente Em motores Mexidos O kit também Veio com esse Downpipe Que nada mais Do que um Tubo de escapamento Que é preso Na turbina Desce E faz conexão Com o resto Do escapamento Só que sinceramente Eu não sei Se era original Do kit Ou o cara adaptou Olha Tá com cara De adaptado Mas sinceramente Não sei afirmar E ele tá com Diâmetro De aparentemente 2 polegadas E meia E a cabrita Usa um diâmetro Menor Downpipe Já parafusado E também Já instalei O suporte Do compressor Do ar-condicionado E o compressor Do ar-condicionado É claro Todas as correias Já devidamente Tensionadas Agora eu vou começar A tentar passar As mangueiras Já tô me deparando Aqui com alguns Detalhes Percebo essa mangueira Do ar-condicionado Bem na frente Aqui Começar a montar E ver como é Que eu vou fazer Primeira montagem Com as mangueiras Eu vou ter que criar Algum tipo de suporte Para isso Que não veio Essa peça aqui Ela tem que ficar Suspensa Eu gostei dessas mangueiras Aqui Acho que encaixaram legal Já essa daqui Eu não gostei Achei que ficou curta Mas ainda vou ver Se dá pra jogar Mais pra lá Enfim Mas antes de começar A fazer isso Eu vou Colocar a bateria E escutar o ronco Do motor Pra ver como é Que ficou Lembrando que tá Só com o downpipe Ali Não tem mais nada De escapamento Não tem mais nada Aqui está Vamos lá. Fiz esses coxinhos aí pra segurar essa peça aqui de alumínio, tem mais um aqui no meio, então tá apoiado em três pernas, por assim dizer. Eu gostei como tudo ficou, mas essa mangueira preta aqui eu já tinha citado que eu não tinha gostado muito dela, ela ficou muito na borda aqui. Eu coloquei bem na borda aqui, bem na borda aqui, mesmo assim ela ficou muito curta. Quando se acelera o motor mexe, acho que vai acabar danificando aqui o suporte do filtro, porque acaba puxando o filtro. Comprei essa mangueira aqui corrugada, vou usar isso aqui. Bom, pneus já terminando aí de balancear. Dá uma olhada. Zerado. Pelo tipo de roda aí também, pelo fato dele ser recapado, foi optado por um balanceamento com chumbo no meio. Esse por acaso levou pouco, mas teve um aqui que levou bastante. Dá pra ver, tudo isso aí é chumbo. Mais ou menos meio quilo. Os outros foi de boa também, esse e o outro foi de boa. No entanto, o baby aqui tá me dando uma força. Fazendo a solda aí do escapamento. O escapamento desce em duas e meia, pelo kit que eu comprei. E bem aqui onde vocês estão vendo a solda, a gente emendou de duas e meia no original. Pelo menos isso por enquanto vai ser assim. A caminhonete não vai ficar barulhenta, porque todo o resto do escapamento é o original. Bom pessoal, agora uma informação que eu tava devendo pra vocês. É o teste do snorkel. Ó, o filtro de ar tem esse furo aí na caixa. Olha aí, primeiro eu coloquei silicone. E na sequência eu vou colocar uma manta asfáltica por fora. Porque por fora cria um vácuo quando isso aqui suga e garante que isso aqui tampe. Aí tá com duas camadas de manta asfáltica. Agora bora pro teste definitivo, ó. Tá vedado o filtro aí embaixo. Aqui dá pra ver melhor. Ô pessoal, pra gente testar aqui a vedação do sistema. Pra ver se o snorkel e todas as mangueiras ficaram bem vedadas, bem apertadas, etc. A gente vai ligar o carro, vai tampar a cabeça do snorkel. Inibindo aqui a passagem de ar. Se não tiver nenhuma entrada, a caminhonete vai morrer. Provavelmente vai sugar alguma mangueira antes. Vai, bebê. Olha. Morreu. Muito bom. Então quer dizer que todas as mangueiras, o aperto que eu fiz aqui. Essa mangueira aqui que eu admito que eu não gostei muito. Ela não é da medida exata. Portanto, eu usei um pedaço aqui. Aí essa apertou em cima. Embaixo eu tive que usar uma outra mangueira, um pedaço também. Um pouco mais fina que essa. Daí ficou feio. Eu não gostei muito. Mas vedou 100% como vocês viram. Agora o importante é testar a caminhonete. Andar com ela. E depois a gente acerta esses detalhes, caso necessário. Bora andar com a caminhonete. Bom pessoal, depois da primeira volta, deu pra sentir sim uma diferença. Ela dá uma esticada melhor nas marchas. Porém, eu não rodei nem um quilômetro. Já comecei a enxergar uma fumacinha branca. Que vocês viram aí nesse pequeno teste na frente da oficina. Então é certeza que esse eixo aí da turbina tá com algum vazamento, alguma coisa. Então a gente vai ter que tirar pra revisar. E pouco depois da cabrita ter sido turbinada, não tá mais. A turbina tá aqui fora. E o nosso diagnóstico foi certo. Olha aí. Tava realmente jogando óleo aí pro escapamento. Então bora revisar a turbina. Isso aqui não é do todo ruim. Porque a gente vai tá com a turbina revisada aí. Quando for começar a expedição. Olha a bichinha aí. Meu nome. Fiz por inteiro. Mas aparentemente não era necessário. E eu vou contar o porquê pra vocês. Quando eu cheguei na loja dos turbos. O cara pegou a turbina. E viu que não tinha quase folga nenhuma. Daí ele falou que não fazia sentido o carro fumaciar esse monte. E a turbina tá sem folga. Provavelmente então o problema tava alguma coisa no carro. Ou se o motor que tá com desgaste acentuado aí nos anéis. Acaba soprando demais, digamos né. Ou o retorno de óleo da turbina tá limitado. Tá muito fino. E a gente acha que essa é a segunda opção. Pelo menos eu espero né. Porque eu mostrei pra ele que retorno que eu tava usando. E ele achou muito fina a mangueira. Até vou mostrar pra vocês qual que tava e qual que a gente vai pôr. Mas de qualquer forma. Como eu já tinha arrancado a turbina. E já tava na loja dos turbos. Eu falei pro cara. Cara, abre essa turbina. É fácil que você tem que fazer. Então ele trocou os mancais, as arruelas de encosto. Tudo basicamente menos a carcaça e o rotor. Todo o resto de peças de desgaste foram trocados. Esse aqui é o niple. Que entrava no cárter da Hilux original. Porque a Hilux ela tem uma bomba de vácuo. E ela é lubrificada com óleo do motor. Então o óleo vai até a bomba. E depois volta pro cárter por aqui. Isso aqui já vem original no carro. E eu usei esse retorno mesmo pra fazer a volta de óleo. Pra fazer o retorno de óleo da turbina. Porém, é pequeno como a gente já falou. Então vamos trocar essa daqui por essa daqui. Dá uma olhada na passagem de óleo. Como era. E como vai ficar. Uma área aqui bem maior. Vai facilitar bastante a passagem de óleo. E a rosca é a mesma. M14 nos dois. Pra que reparou. Eu troquei a bateria. Coloquei a bateria do troller aqui. Que eu vou levar dela. Que é um pouco menor. É... Digamos de reserva. Dentro do carro. Aqui do lado. Esses caras estão confeccionando uma base de guincho. Desse Vittarim aqui. Terceira geração. Tá sendo preparado aí pra fazer uns passeios. Umas expedições. Bem legal. Tem essa fronteira aqui também. Pra expedição. Tá trocando os amortecedores. Colocando um pouco maiores. E também fazendo a manutenção aí na caixa de direção. Provavelmente vai trocar os pneus também. Vários trollers aqui recebendo diversos tipos de manutenção. No eixo, no motor, no guincho. Isso aí. Vamos voltar na Hilux aí que a gente tem bastante trabalho pra frente. Olha aí como ficou apoiado o suporte aqui de alumínio. Fiz esses coxins. São três ao todo. E estão presos aqui diretamente na tampa de válvulas. Ficou super firme. Bom, outra coisa que eu fiz foi mudar essa mangueira aqui. Ela saía aí da tampa de válvulas e vinha aqui pro coletor de admissão. E agora eu coloquei ela saindo da tampa de válvulas e vindo pra essa peça aqui de alumínio. Porém, antes da turbina. Ela tava ligando depois da turbina, certo? No coletor de admissão. Ela ligando aqui tem pressão negativa. A turbina tá sugando o ar. Aqui, daqui pra cá, a turbina tá soprando o ar. Desse jeito, soprava o ar pra dentro da tampa de válvulas, consequentemente pro cárter. Entrava no cárter o ar com pressão e não deixava o óleo da turbina que desce por gravidade e escorrer. Aí, se o óleo não tinha por onde sair, acabava sendo queimado pro escapamento, né? Saía pela turbina. Eu ter feito essa mudança aqui ajudou pra caramba. Porém, não resolveu o problema. Só resolveu de vez, assim que eu mudei o retorno da turbina por um maior. E isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu troquei esse nipple aqui. Que seria a entrada no cárter. Então, esse tubinho aqui vem direto do retorno da turbina. Vem pra cá, aqui em cima, ó. Entra o retorno da bomba de vácuo. Juntam os dois, agora tudo bem mais grosso, digamos, do que era. E entra aqui no cárter. Ali em cima seria o sensor de pressão de óleo que eu instalei. E aqui seria a saída de óleo do motor pra bomba de vácuo e do motor pra turbina. Depois entra na turbina, lubrifica e volta por aqui. Bom, agora oficialmente fazendo o primeiro teste. E não é qualquer teste, eu já rodei quase 300 quilômetros. Olha o odômetro aí. Tá com 264. Mas o erro do odômetro agora com esses pneus é mais do que 10%. Então já tá próximo dos 300, não tá muito longe não. Enquanto tudo certo, já parei algumas vezes pra conferir e tá tudo bem. Não há vazamentos de óleo, essas coisas, tá ok. Ó, ela tá bem mais espertinha. Agora tudo bem que tô numa descida, mas se eu acelerar, ela responde. Outra coisa que eu gostei é que a retomada ficou melhor. E a mais importante é que nas subidas, agora ela consegue manter mais a velocidade. Ela continua sendo um carro lento, porém agora eu consigo levar uma velocidade média melhor. Agora com esses pneus e tal, ó, eu consigo manter aí, tá quase 90 por hora. E 90 por hora de velocidade real aqui são praticamente 100 por hora. Então é uma velocidade pra mim mais do que o suficiente, hein. Só que isso aqui não é pra correr, é pra chegar longe e voltar pra casa. Peste provisório, eu passei o manômetro aqui pela janela mesmo. A pressão dela, ajustei pra 0,6 quilos. Tá com um pouco mais de 600 gramas. Deve estar com umas 630 no máximo, ó. Vou acelerar aqui. Na hora que ela subir o giro, até que vai um pouquinho além de 6, ó. Ah, é isso. Peraí, fiz um esquema passando os cabos tudo pela janela. Só pra conseguir fazer uns testes rápidos aqui na estrada. Mas já adianto que eu não gostei da temperatura do escapamento. Da tal do EGT do quilômetro. Olha aí. Achei ele muito alto. Ali tá difícil de enxergar, mas tá em 570 graus agora. E eu tô a uns 90 por hora de velocidade real. A meio pé. Na hora que eu dou o pé, ele chega nos 700 graus. Ou passa. Isso no ajuste atual da bomba. Quando a bomba tava mais aberta, passava muito facilmente. Então, tá na hora de fazer mais ajustes aí. Tanto no débito da bomba, como na pressão da turbina também. Bom turma, a cabrita finalmente tá turbinada. Chegou esse grande dia. E agora a gente tá na fase de acertar. Ela melhorou sim. Principalmente no giro baixo, no giro médio. Mas no giro alto não tá rendendo. E a temperatura dos gases do escapamento. Como eu já falei das EGTs. Elas estão muito elevadas. Que pra mim é o parâmetro mais importante na preparação aí de um motor a diesel. Apesar de que no Brasil se fala pouco. Mas aí é uma opinião minha. Cada um tem a sua. Então vamos sim falar desse assunto aí nos próximos vídeos. Eu ainda vou tentar fazer algumas coisas para melhorar. Tanto a temperatura como o rendimento no curto prazo. Mas eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero e devo fazer no curto prazo. Vai demorar um pouco, né? Até porque tem uns custos envolvidos. E também demanda tempo. Até eu acertar esse motor do jeito que eu quero. Então vamos devagar, vamos com calma. Fazendo uma coisinha aqui e uma coisinha ali. No mais galera, acho que eu já falei demais por hoje. Vamos fechando esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de comentar. O que vocês acham que eu devo fazer para deixar ela melhor aí. Tanto no rendimento como na temperatura. Demorou turma? Valeu e até o próximo vídeo.